Saiu o comunicado oficial da Caixa, saiu a lista de quem vai receber os lucros do FGTS agora em agosto de 2022 e você vai saber tudo, tudo nesse vídeo, se você está na lista, se você tem direito, se você pode sacar, se você não pode, qual o valor, então eu te convido a ficar até o final desse vídeo para você saber e ter direito a essa graninha extra. Responda uma coisa aqui para mim, qual o valor do botijão de gás na sua região? Para a gente poder fazer um vídeo a respeito do auxílio gás também, eu gostaria dessa informação, se você puder, deixe aí nos comentários que vai ajudar demais para a gente formular um vídeo para vocês a respeito deste benefício. E agora sem mais enrolações, vamos ao conteúdo. O Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, definiu na sexta-feira o valor que será repassado aos trabalhadores relativos ao lucro obtido pelo fundo em 2021. Já adianto aqui para vocês que é recorde, é isso mesmo. O valor a ser distribuído será de 13,2 bilhões de reais, é o maior valor líquido desde que o dinheiro começou a ser dividido. O repasse vai ser feito assim que houver a publicação no diário oficial, o que pode acontecer a qualquer momento. Atualmente, 106 milhões de trabalhadores possuem contas vinculadas ao FGTS e existe um total de 207 milhões de contas com saldo. Isso quer dizer o que? Para saber a parcela do lucro que será depositada, é preciso multiplicar o saldo de cada conta em seu nome, o saldo que tinha em 31 de dezembro do ano passado, por 0,027, mais todo esse número aqui. Mas, como é muito complicado e a gente sempre traz aqui o passo a passo para vocês, eu vou mostrar uma forma muito mais simples de você saber o quanto você tem direito. Basta você ficar aí até o final do vídeo. Esse fator, ele significa na prática que a cada mil reais de saldo, o cotista receberá R$ 27,49. Isso é saldo em 31 de dezembro, tá? Se você sacou dia 29 de dezembro, dia 30 de dezembro tudo, então você não tem direito. Se você tinha aí 31 de dezembro, o saldo que você tinha naquela data é baseado nele que você vai calcular. Quem tinha R$ 2 mil, por exemplo, terá crédito de R$ 54,98, com o valor subindo para R$ 137,44 para quem tinha R$ 5 mil no dia 31 de dezembro de 2021. A rentabilidade do FGTS é fixa, de 3% ao ano. É um absurdo, né? Mas, enfim, desde 2017, porém, os trabalhadores recebem parte dos lucros do fundo de garantia que resultam dos juros cobrados dos empréstimos a projetos de infraestrutura, saneamento e crédito da casa própria. Ou seja, o seu dinheiro está lá e a Caixa empresta ele para outras coisas e te paga 3% ao ano. Então, tem os lucros do FGTS para compensar um pouquinho, mas não compensa quase nada. A distribuição melhora o rendimento dos recursos depositados no fundo, mas não é o ideal. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o rendimento do FGTS somado o lucro distribuído e a remuneração normal das contas será de 94,9% maior do que o rendimento da poupança no período. A estimativa do banco é que o índice fique em 5,83% ante os 2,99% da poupança. O valor ainda é inferior à inflação de 10% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, do ano passado. Essa é a primeira vez desde 2017 em que os rendimentos do FGTS não conseguirão repor as perdas da inflação. No ano passado foram distribuídos R$ 8,12 bilhões. O valor representou 96% do lucro líquido registrado em 2020. Já em 2020, o FGTS distribuiu R$ 7,5 bilhões aos trabalhadores, o que correspondeu a 66% do lucro de 2019. Vale destacar que o recebimento de parte do lucro do FGTS pelos trabalhadores não muda as regras para saque dos valores. As retiradas só podem ser feitas nas condições fixadas em lei, como demissão, aposentadoria, saque-aniversário, compra da casa própria, entre outras modalidades de saque que eu vou apresentar aqui para vocês. Então dá uma olhada, como eu falei aqui para vocês, é recorde. Desde 2016 vem sendo distribuído, 2016 foi 50%, 17, 50%, 2018 100%, 2019 66%, 2020 96% e agora 2021 99%. Então dos últimos 3 anos é o recorde aqui, só perdeu para 2018 em que foi distribuído 100%. Ainda assim o valor aqui é maior, R$ 13,3 bilhões. Como é que fica? Quem tinha R$ 100,00 na conta nesse período vai receber um lucro de R$ 2,75 apenas. Quem tinha R$ 1.000,00, R$ 27,49. Quem tinha R$ 5.000,00, R$ 137,44. Quem tinha R$ 7.000,00, R$ 192,41. Quem tinha R$ 10.000,00, R$ 274,88. Quem tinha R$ 20.000,00, R$ 549,75. Quem tinha R$ 30.000,00, vai receber R$ 824,63. Quem tinha R$ 40.000,00, vai receber R$ 1.000,99,50. Quem tinha R$ 50.000,00 em 31 de dezembro, R$ 1.374,38. Quem tinha R$ 100.000,00, vai receber R$ 2.748,76 relacionado a lucro do FGTS. E quem é que pode sacar o lucro do FGTS? Essa é a grande pergunta. É importante lembrar que mesmo tendo direito a uma parte dos lucros do FGTS, o trabalhador só pode retirar esse dinheiro da conta nas situações previstas em lei para saque do FGTS. Ou seja, os valores do lucro também estão sujeitos às regras de saque. Ele vai somar ao saldo que você tem lá, mas não necessariamente você vai poder tirá-lo imediatamente. Vou listar agora para vocês as situações em que pode ser sacado não só o lucro, mas também o saldo que está lá. Demissão sem justa causa pelo empregador, essa todo mundo sabe. Término do contrato por prazo determinado. Recisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato. Recisão do contrato por culpa recíproca ou força maior, aposentadoria, necessidade pessoal urgente e grave decorrente de desastre natural causado por chuvas ou inundações que tenham atingido a área da residência do trabalhador quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecido por meio de portaria do governo federal. SAC será liberado aí sempre que tiver alguma situação assim. Um exemplo foi o coronavírus. Suspensão do trabalhador avulso. Falecimento do trabalhador. Aí quem recebe são os herdeiros, os dependentes. Idade igual ou superior a 70 anos. Portador de HIV, AIDS, trabalhador ou dependente. Portador de HIV, trabalhador ou dependente aqui repetidamente. E estágio terminal em decorrência de doença grave, trabalhador ou o dependente dele. Permanência do trabalhador titular da conta vinculada por 3 anos ininterruptos fora o regime do FGTS com afastamento a partir de 14 de sete de 90. Permanência da conta vinculada por 3 anos ininterruptos sem crédito de depósito cujo afastamento do trabalhador tem ocorrido até 13 de sete de 90. Aquisição da casa própria, liquidação ou amortização de dívida ou pagamento de parte de prestações de financiamento habitacional. E como é que eu faço para consultar o saldo? Os trabalhadores podem consultar o saldo do FGTS e o valor do crédito no extrato da sua conta vinculada das seguintes formas. Por meio do aplicativo FGTS, esse é o melhor para você verificar lá exatamente quanto você tinha dia 31 de 12 de 2021. no site da Caixa, fgts.caixa.gov.br, no internet banking da Caixa para os clientes do banco e também a Caixa disponibiliza os seguintes telefones de contato Então é isso pessoal, agosto tem grana extra aí que vai cair na conta do FGTS de todo mundo que tem saldo em 31 de 12 de 2021. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar nos comentários você que é inscrito no canal que a gente está aqui para te ajudar e vamos responder para você. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS passo a passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho